E aí minha família, tudo bem com vocês? Saudade daquela praça, como aposto que muitos também estão. A gente tá em época de pandemia, sei que é aquele encontro semanal que todo mundo se amarra não tá rolando, mas a gente fez uma coisa tão forte, tão grande, que quando isso tudo passar, eu tenho certeza que a gente vai ter mais ímpeto ainda de fazer isso continuar. Hoje rolou a live da 1kg aqui com a atribuição da Batalha do Tanque, né? Com apoiadores da Batalha do Tanque também. E é muito bacana sair lá da praça e estar aqui hoje, ainda me vendo o meu sonho, realizando. Tendo com o Doug aqui, que é um cria que tá aí também envolvido com a gente, o Pelé, tá ligado? Que veio daí. E o Gaspari, que é meu irmão de longa idade. Acredita, vai pra dentro, quem é a Batalha do Tanque não desiste nunca. Deixa eu puxar o refrão aqui que a galera do que vai ficar de casa. A gente quer que o que vai ficar de casa. A gente é negro na picada, a batalha do tempo na casa, lá que dá o rio. Aí outras que querem errar lá na praça, assim, pra bater esse beat. Vem, vem, vem. Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Isso é batalha do tanque, então tá bom. O Pelé veio pra fazer a live igualzinho, o Pelon, o Cabelon. Saindo dessa cabeça, o Malacraia vai juntando com o Serginho, que o rotor fica de usar. Aí, por que você é maneiro? Por que você roubou a bota do policia do Rio de Janeiro? Você não deu pra compreender. Quer falar de mim, porra? Olha pra você. Sem caô, então aí que você deu uma botada na sua cabeça, porque ela encheu. Tá tranquilo, mano, deixa eu te falar. Sua cabeça é grande e esse meu irmão tu tá comendo fumba. Porra, mano, porra, na moral, 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 deixa eu só o bicho ver, ó, 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 ó. Reparou na minha cabeça, mas eu sou do Rio de Janeiro, hein, PC, da bola, bota do Gabriel Monteiro. Aí, na moral, tá tão pulo, rapaz, é muito doido, não me sabe o que é 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 que é. Meu amigo, você sabe que isso aqui não é uma frata, eu me vestindo desse jeito pra te dar uma borrada. Com a banda, você tá de graça, aquilo improvisado, muito bravo, sem cristalha, nem sem fogo improvisado. Olha só, que a gente é só sagado, mas você vai dar um rap, o sábado, se for no pulo lá pro de trás. Pernó, o PC é viado, sabe que eu te amasso, aqui é o peço de improvisado. Desculpa, papo de sujeito, homem, tá rimando aqui pra mim, e no ouvido tem um fone, ó. Pode filmar, tá ouvindo uma giva, fantacena, que a gente se imprita aqui. Então se liga, olha só que eu mando na levada, ele só ganha uma batalha sem vontade com a suplitada. É foda, camarão, quanto na moral, você que é minha tia e minha linda, paga o pau. A tigão é até no speed flow, ou rimanormal, ou até rimanizou. Tanto, pai reumano, você é muito fraco, quando você vê, cê sabe que eu me destaco. Porra, eu sou fio, eu conheço, só que não parece, até meu saco do lado abenço. Aí, virado, tá vendo, é doido, improvisado. Aí, meu, grava lá, tu me deixou meio do arco. Fala de graça na sembra que eu te estanguei lá no frio, hoje não é mais demais, seu teada não tá aqui. Para se retirar de roubar a batalha pra você, quem tá assistindo agora, tá ligado no MC. Ah, para, para, pra la boca meu, só uma coisa, quem rindo de passado já mudeu. Então se levantou meu papo, tô me improvisando, que agora no presente MC foi amassado. Para, mano, essa é batalha improvisada, cê acha que vai ganhar uma currima decorada? Mano, na moral, que coisa louca, já tá em 2020, tô ainda não encher o saco de horário, acho que dá pouco. Ah, mano, faça mais um esforço. Faça mais um esforço. Por favor, misericórdia, aquela batalha que eu coloquei no Rio, lá, eu acho que no bolso. Aí, no botão do bolso, só uma discordância, mesmo assim você já pode regressor e ignorância. Porque eu faço meu papo e aqui é meu caminho, pelo que cê tá falando, vai mudar de ouvir, não sozinha. Ai, é louco, improvisado. Ai, é só da gente que nunca ganhou e tá publicado. Pode ir pra, na moral, tô tranquilo, igual o E.Z. lá do tempo dos antigos. Eu não tô frustrado, eu tô tirando marra, e tudo pude o badinho igual código de barra. Tá dando como mano, cê tá perdido, hoje eu te ganho e faço mais pra tudo, pode ir pro vencido. Ah, e hoje não cai. Eu lembro bem que hoje eu dormi de ponchete no saborado, e todo dia, que a coisa doido, mano, sabe que é o mais que eu fui. Pelo amor de Deus, parceiro, eu vou fazendo nesse vídeo. Tu tá aí, mozinho, algum que eu sofrendo, coronavírus. Tá doatrando, tá pra baixo, eu vou mostrar igual seu gesto. Eu te mato lá no fim, depois de início é que eu começo. É coronavírus, eu rindo com meu menino. Valeu, nariz, o meu malvado favorito. Porra, e você quer me gastar? Vou te matar, rapaz. O meu malvado favorito, eu faço o som. O seu malvado favorito, esse aqui é o Minion. Tá transformando, segue, se entende, o mesmo osso. É o Minion, perde o botão do bolso. Porra, novo, por favor, seja mais esperto. Coronavírus é a trocazinha, o clorofino não tem certo. Tá aqui, olha como é que eu formo o menino. O bagulho é doido, mano, tu sabe que eu digo. Minha noção suja na batalha, cada um faz seu papel. Meu, depois de tanto sujeiro eu preciso até de álcool gel. Aí, valeu, valeu, aí. Porra, é nóis, caralho. Aí, os meus novos são bravos, senão é nóis. Aí, meus fãs. É nóis, porra. Filipes. Te amo, Filipes.